vip é pai fala vip é pai é olha aqui wireless adapter que coisa a gente gastar 42 reais aqui no negócio para voltar a funcionar o a internet do computador recepção ali na frente é amigos a vida é gastar dinheiro e ganhar dinheiro e gastar de novo e ganhar de novo e é isso é um looping e fim do mas não é disso que eu tô aqui para falar hoje estou aqui para fazer o exercício chamado improving your capacity part 2 que é a segunda parte da lesson 22 né então vamos lá tenho cinco desafios em português e aí você vai ouvir eles vai converter para o inglês quando fizer aparece a resposta aqui sobre o meu crânio sobre o meu crânio tá então vamos lá vamos começar primeiro desafio o challenge number one attention que idioma você prefere estudar francês ou alemão what language do you prefer to study French or German I prefer to study French I guess e você não tem que responder aí tá bom eu só respondi porque eu sou fresco né então vamos para o challenge number two o challenge number two o challenge number three take a look eu não tenho que trabalhar todos os dias I don't have to work every day parece a minha esposa falando isso para mim você não tem que trabalhar todos os dias mas quando eu me propus a criar conteúdo para você de domingo a domingo eu falei é de domingo a domingo então de domingo a domingo estou trabalhando Sunday to Sunday Sunday to Sunday ok challenge number four attention o que ele se ele quer comer no café da manhã o que ele quer comer no café da manhã what does he want to eat for breakfast ai se essa pergunta fosse pra mim ai caramba eu acho que um não sei pancakes faz tempo e não como pancakes no café da manhã seria legal challenge number five Ai, atenção, nós não temos tempo pra comer agora. We don't have time to eat now. Bom, o cara não tem tempo pra comer agora, imagina, pra fazer outras coisas, né? Sei lá, porque eu não despeço uma boa comidinha não, cara. Ah, falar pra você, viu? Posso estar gravando aqui, alguém chega com um cigarrete? Vou fazer o quê? Vou ter que parar a gravação. Emergências, acontece, né? Mas a questão é essa, eu vou nessa porque tenho mais conteúdos pra gravar hoje. Não vim só gravar em inglês do zero. Hoje eu vim gravar uma penca de coisas pra você, uma penca de conteúdo top aqui pro VPFI Forever. So, VPFI-er, have a great one, see you in the next content. Não esquece de deixar as estrelinhas e marcar essa aulinha como concluída, tá bom? Bye, bye. E aí E aí E aí E aí